Consenso entre analistas norte-americanos, Biden, o pior presidente dos Estados Unidos da América na história recente do país, perdeu respeito de republicanos e democratas. Lula prometeu o que nunca pensou em cumprir. Assumiu apostando no corromper para recrutar apoio e no uso da força para calar adversários. Menos prezou o cidadão brasileiro, não enxergou as mudanças no comportamento da população e derreteu sua imagem dentro e fora do país. Vitória de Milene na Argentina mostrou a saturação geral da narrativa utópica sem plano de governo criada no Fórum São Paulo e com resultados desastrosos. Processo acelerado e irreversível. O fim do sonho do surgimento de uma América Latina socialista. Impeachment, até então descartado 100%, ganha força e mesmo que não caia, não conseguirá governar. Mesmo aqueles que o colocaram lá e garantiram sua permanência, desaceleram aos poucos. Temem a lei da ação e reação. Efeito dominó. Após a posse de Trump, com a cia nos seus calcanhares, a frágil e mal estruturada ditadura brasileira perderá fôlego e será esmagada naturalmente. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. O brasileiro perdeu o medo da política, da intimidação colocada em prática após a posse de Lula. Voltou para as ruas, está mostrando a sua força e com certeza esse sentimento não irá parar de crescer. Sistema financeiro brasileiro comenta sobre uma absurda e assustadora evasão de divisas para o exterior. Suspeita-se de atividades na calada da noite de senhores feudais, já pensando numa necessidade de sair do país sem ter tempo de arrumar as malas. A esquerda perdeu, fato consumado, mas a direita ainda não venceu e há um longo caminho a percorrer. Certeza só uma, o sonho dourado da foice e martelo na América do Sul, na América Central e na América do Norte, transformado num gigantesco pesadelo. A esquerda perdeu, fato consumado, mas a direita ainda não venceu e martelo na América do Sul, na América do Sul, na América do Sul, na América do Sul. A esquerda perdeu, fato consumado, mas a direita ainda não venceu e martelo na América do Sul, na América do Sul, na América do Sul, na América do Sul.